Olá meus amores, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos estudar sobre as plantas. Olha só, existem vários tipos de plantinhas, como nós já sabemos. Ó, que é na era que tem esse tipo de plantinha, que se vocês observarem, as folhas são bem diferentes. E também tem esse outro tipo de plantinha. Olha só, vejam só a diferença dessas duas plantinhas. Uma tem as folhas mais arredondadas e oval e as outras já tem outro tipo de folhas. Então, gente, as plantinhas não são iguais. Porém, todas as plantinhas, elas são seres vivos. Por quê? Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Por isso que classificamos as plantas como seres vivos. Também as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento. Esse processo de nutrição é chamado de fotossíntese. É esse processo que a Tia Nayara trouxe aqui, que vocês vão ver no livro de vocês, na página 41. Certo? Se vocês quiserem pegar o livro para acompanhar a Tia Nayara, dá uma pausa no vídeo, pega o livro e nós vamos acompanhar na página 41. Ok? O que acontece nesse processo de fotossíntese? Vamos ver. No número 1, ele está explicando para a gente que os minerais e a água entram na planta pelas raízes e são levados através de um caule, até as folhinhas. Esse é o primeiro processo. No segundo processo, é por meio das folhas que a planta absorve o gás carbônico do ar. Então, número 2, esse processismo aqui, elas vão absorver o gás carbônico que vem através das folhas. No número 3, a presença da luz ocorre a fotossíntese. A luz bate na folha, que essas folhas absorvem o gás carbônico. No número 4, o que é que vai dizer? O resultado desse processo é igual à formação de um tipo de açúcar, a glicose, que é o alimento dos vegetais, além do oxigênio. E por último, nós temos a glicose é distribuída por toda a planta e o oxigênio é liberado para o ar. É esse o processo que ocorre na fotossíntese e também vem dizendo assim, a fotossíntese, ela ocorre na planta durante o dia, certo? Ela ocorre durante o dia, que acontece a principal parte da fotossíntese, sobre a claridade da luz solar. Por isso que todas as vezes a fotossíntese, ela só ocorre durante o dia, por conta da luz do sol, certo? E também nós temos a clorofila. A clorofila, ela é responsável por absorver a energia da luz do sol, certo? Necessária para que ocorra a fotossíntese. Por isso que nós vamos chamar de clorofila. Por isso que nós vamos usar essa cozinha verde nas folhas das árvores. Do outro lado aqui, nós vamos falar sobre a respiração e transpiração das plantas, que também tem no livro de vocês, na página 42. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Na respiração das plantas, as folhas podem absorver o gás carbônico, ela absorve o oxigênio, que é o ar. Ela absorve esse oxigênio e também o gás carbônico do ar e também da água, do vapor da água. Por isso acontece a respiração das plantas. Alguém sabe por onde as plantinhas respiram? Nós já sabemos que as plantinhas respiram através das suas folhinhas, certo gente? O narizinho da plantinha são as folhas, elas respiram através das folhas. E para a transpiração das árvores, das plantas, as folhas liberam uma parte da água absorvida pela raiz. A raiz, quando a gente rega a plantinha, não fica aquele molhadinho embaixo? Então, ali ela absorve e depois ela transpira, certo? E a respiraçãozinha da água vem através de quê? Do oxigênio e o gás carbônico que elas recebem. Tá bom, meus amores? Um beijo, tchau! Olá, turminha do quarto ano! Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para mais uma aula de inglês. Mas sobre o que será a nossa aula de inglês hoje, Tia Tayane? É o que nós vamos descobrir agora. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre posso e não posso, tá certo? Não pode e posso. Pode e não posso. Nós vamos conhecer o verbo poder, tá bom? No inglês, tá certo? Aqui, Tia Tayane tem dois exemplos bem claros de como a gente usar o verbo poder. Se eu digo assim, eu não posso, se o semáforo está apresentando a luz vermelha, eu posso passar na luz vermelha? Será? Ó, aqui ó, eu não posso passar porque a luz está o quê? Vermelha, tá? E aqui, eu posso passar porque a luz está verde, ó. Eu posso, aqui está dizendo o quê? Posso. Can é o verbo poder. Eu posso, tá? E can, sim, ó. Tá bem claro aqui, ó. Eu não posso, tá bom? Todas as vezes que a gente for olhar uma frase e estiver, por exemplo, estiver indicando que você pode fazer algo, você vai usar o quê? O verbo quem, tá bom? Que pode, tá bom, pessoal? E a que não pode vai usar cannot, que eu não posso fazer isso, tá bom? Se eu digo assim, posso passar na luz do semáforo amarelo, eu posso passar? Não! Então, we can't not, we cannot. Eu não posso passar quando tiver amarelo, tá bom, pessoal? E aqui do mesmo jeito, ó. Está bem claro nas duas imagens. Na luz verde, eu não posso passar. E aqui, ó, está indicando o que eu posso fazer, tá certo? Não esqueça disso, tá bom, gente? Repitam junto comigo. Quem quer dizer o quê? Não posso, tá bom? E quem quer dizer o quê? Eu posso fazer a aula, tá bom? É essa a nossa aulinha de hoje sobre posso e não posso. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a aula que eu posso fazer. Eu quero Thin E aí 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 Obrigado.